Sim, como eu falei, agora sim eu penso em Madrid, mas agora é muito difícil falar porque, infelizmente, já aconteceu uma coisa horrível de a gente ser eliminado, mas óbvio que agora, sim, minha cabeça está em Madrid. É um grande jogador, um jogador que é um fenômeno para mim, é um cara que se doa muito para o time, se doa muito para a seleção dele e agradeço por ter jogado comigo.